Amanhã, a partir das 11 horas, serão disponibilizadas as notas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2017. O Enem serve como critério para entrega, entrada, perdão, no ensino superior nas universidades públicas ou para bolsas de estudos na rede privada. Mais informações com o repórter Arthur Salvação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulga nesta quinta-feira, dia 18, a partir das 11 horas da manhã, o resultado do Enem 2017. Para consultar o seu resultado, o candidato deve acessar o site do INEP e, na área do participante, inserir o seu CPF e senha já cadastrados. Com esses mesmos dados, ele terá acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, através do qual são ofertadas as vagas das universidades públicas. Para o ano de 2018, a UFRN vai ofertar mais de 8 mil vagas, a UFERSA, mais de 1.400. O IFRN oferta mais de 1.000 vagas e a UERN, mais de 2.400 vagas. Para o primeiro semestre, o período de inscrições no SISU será de 29 de janeiro a 1 de fevereiro. Arthur Salvação, para o TVU Notícias. O IFRN oferta mais de 1.000 vagas.